Legendários! Além dele, tem a Mari Antunes, do Babá de Novo, e o Rafinha Bastos. Vamos dar uma olhada nessa festa. Antes do Rafinha Bastos entrar no palco, o que a gente fez e vi? Três coisas estranhas. Você já parou pra pensar três coisas estranhas sobre o Rafinha Bastos? A gente vai contar agora pra você. Eu sou a pessoa que tem o maior alongamento de dedão do mundo. Ninguém chega onde eu chego. Olha aqui. Isso aqui é só meu. Eu sou a única pessoa que consegue dobrar a língua ao contrário. Olha só, você faz assim, ó. Fácil, né? Agora faz assim, ó. Não, desculpa. Isso são grandes merdas como eu. Ninguém consegue, né? Eu nunca conheci alguém que conseguisse fazer. Eu nunca arrotei em toda a minha vida. Nunca. Eu tô falando sério, eu nunca arrotei em toda a minha vida. Todo ar sai por outro orifício, mas arrotar, eu nunca arrotei. Olha que coisa bonita você saber isso, né? Dá pra falar isso ou não? Muito bom. Essa matéria tá muito legal. É tanto pra fã que ama a WWE, tanto pra quem nunca viu na vida. É muito curioso tudo que acontece lá. E curioso também é conhecer os bastidores das gravações, como que era feito, tudo que a gente faz. E é isso que você vai ver agora, porque eu fui junto só pra mostrar isso. Olha aí. É isso aí. Esse jogo é realmente um lance de homenia. Eu adorei estar aqui. Aqui só tem louco. Foi o lugar onde eu mais encontrei maluco nesse mundo. E, se você tá pra se ver, os bastidores, dá uma olhada pra você uma vez que você encontrou aqui. Rafa, vê aí, o resto também. Vai fazer a primeira vez. Por isso eu vou no evento de luta livre mais importante de todos. Eu tenho que ver isso de perto. E eu esqueci o resto. O que vai ser? É muito bom. Eu vou falar com vocês nos caros fechados. É muito bom, é. Sim, me desculpa. É muito bom. É muito bom o que eu fiz, os bandos estão pelando em 20. Em 100 metros, viria direita na race. Send Drive e vire na próxima rua direita. Davi. Eu queria entrar em mim, eles são vários nomes diferentes, assim. Vamos começar? Está na hora? Estou perdidinha. A gente está preparando esse vídeo maravilhoso do Hulk Magrelo para mostrar para os desastros da WWE. Será que o Hulk tem chance? É o que a Juju vai perguntar. E eu não quero nada, se você tiver bens, amor. Adoro esse vídeo. Estou dando? Sim, eu gostaria. Estou fazendo bem. Eles estão mandando a gente trocar de lugar que tem alguma coisa diferente que eles vão mostrar para a gente. Eu não sei o que é. A mulher ali, eu espero que ela não me pegue para me levar lá em cima e me dar um golpe, porque eu vou ficar com medo. Elas são lindas, mas dá medo. Essa mulher é muito gata, gente. Você sabe, eu vou estar lá. Qualquer homem ia querer lutar com ela. Obrigada. É uma maravilha. Obrigada. É uma dor. É um monte de trabalho. É um monte de trabalho. Eu sou blonda, eu tenho um monte de trabalho. É o título de campeonato de WWE Divas. Essa é minha? Sim. Você está me dando isso? Sim. Oh, meu Deus! Eu tenho um monte de trabalho. É um monte de trabalho. É um monte de trabalho. Você pode me ajudar? Sim. Como é isso? Ai, gente, não estou importante. E eu vou mostrar isso. Sim. Perfeito. Obrigada. Pode comprar um também? Sim. Você tem Instagram? Eu tenho! E eu vou te acompanhar. E você me acompanhar. Ok. Vou postar uma hora. Ok. De um bom amigo? Eu sinto muito, mas eu sou a diva se você quer confiar. Então, sei sim. Olá! Oi! Nós somos da WWE. Nós queríamos perguntar algumas perguntas. Oh! Sim. A diva já virou a diva. Agora vai dar entrevista. Nem virou a diva e ainda está dando entrevista. Eu sou a diva. Nós estamos de um show no Brasil que se chama Legendários. Não, 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 não. Não, não, não. Você sabe algo, maniacos? Hulk Hogan aqui é o maior de todos os tempos. E eu estou aqui na área do Rio de Janeiro. Legendários. Legend? Legend? Sim. Legendários? Legendários. Legendários. Eu não sei o que eu vou fazer. Obrigado muito, Steve. Obrigado. Vocês, nós temos que ir. Práximo? Práximo? Do homem? Sim. Be afraid of her. Oh, meu Deus! Sim, eu posso fazer isso. Oh, meu Deus! Sim, claro. Esse é maluco. Esse é? Esse é maluco. Não tem mais de um. Não tem mais. Põe a música do rock, por favor. Abaixa, por favor. Põe a música! Eita! Imagina a música. É... Up a música. Acabamos a música. meu deus olha o tamanho desse lugar nossa que coisa mais louca é muito maior do que imaginava olha essa câmera que loucura louca da câmera e aqui é o palco da onde sai os astros e as divas eu achei que ficou muito devagar a juju deu uma atrasada nas obras aqui viu os caras tudo pararam pra ver pois de flor de lei desculpa da vd desculpa não estão vindo é sim tá tão vazio que consigo da minha voz É! É! Oi! Alguém falou um hi! Gente, olha o que está rolando aqui, a montagem do evento e eu esqueci o resto E qual é o seu favorito? Ah, cara, ajustamento de atitude Como é isso? Como é isso? Como é isso? Como é isso? Posso ir... eu quero desenhar tudo isso... Pode ser! Um, dois, três... Ah! Os braços são incríveis! Eu gostaria de perguntar... Porque você vai dizer que alguma chance você vai contratar alguns brasileiros E ele vai... depende do que ele diz Ele pode dizer que eu tenho algumas notícias... Ok Juju Olá! Prazer em conhecê-lo Prazer em conhecê-lo Muito obrigado Obrigado Vem! Não, não... Eu posso te dar alguns advogados? Sim Muito obrigado Muito obrigado Obrigado Espero que vocês tenham gostado Sim, obrigado Vamos tirar uma foto? Ah, sim, uma foto Com a camisa Você vai me certificando e dizer Obrigado 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 Demorou quem vem antes para entrar na camisa Eu nunca tinha ganhado um certificado, teve que vir a gente aqui pra dar pra eles Você viu, Ju, o que você faz com os caras? Nenhum maluco é um maluco até que eu dê o certificado autenticado Você assine... Isso... Oficialmente, entendeu? É isso Também, né? Você que fez seu cabelo, Ju? Foi Conseguiu? Porque o Douglas não está aqui Fez um tutorial FaceTime e aí só veio a vida Não, eu... Eu comprei uma esponjinha que você põe aqui dentro Por isso que fica gordinha assim, entendeu? Entendi, só nos migué Só nos migué Tá bonitinho, né? Tá bom É uma rosquinha Tem vários tamanhos Tem uma desse tamanho Tem uma desse tamanho? Não, tem uma desse tamanho Ontem eu recebi um convite do Triple A Pra vir aqui no evento muito chique É um red carpet Então, como vocês podem ver, estou muito chique Bem vestida E eu estou entrando aqui, ó É, escutaram agora Vem aqui nos bastidores Vamos, vamos correr que a gente tem que correr Vem, vem Gente, vocês viram o nosso nome aqui? Legendários Gente, tá muito importante As pessoas importantes vão passar aqui e vão falar comigo Assim, espero E o diretor também espera Que as pessoas parem pra falar comigo, entendeu? Olá! Gente, eu estou me sentindo no Oscar Porque eu estou assim, no red carpet Toda chique Bem vestida Gostei do vestido dela Porque valoriza as curvas Era uma mulher que tem curvas Corpo bonito Gostei O que você fez aqui? É, o negócio começou a rolar aqui Arruma isso Caraca, eu vou arrumar Ficou nervoso com o Rucona? Fiquei Comecei a pisar aqui, ó Sambar Eu tô vendo um cara aqui, mascarado Assim, eu adorei a máscara dele, adorei o estilo Só que assim, olhando bem de perto A máscara tá, tipo, mega apertado E ele tá sem o nariz Ele não tem nariz Se a gente reparar bem Assim, o nariz tá lá Só que tá amassadíssimo Então eu não sei como ele tá conseguindo respirar E como ele não tá falando fanho, entendeu? Essa máscara não fomeu nunca Aonde que vai caber aquele nariz dessa máscara? Ia ficar pra fora de lado, assim Rola Eu entrevistei o Hulk Hogan Essa foi demais Tipo, todo mundo conhece ele Acho que tá funcionando o microfone Tá funcionando? Se tem alguém ouvindo, digita batata A gente quer descobrir se vocês estão realmente Falou Batata doce A Paloma Lombardi Qual o seu lutador favorito pra hoje? Você falou com vários, a gente entrevistou praticamente todos Não, Stardust É um cara que chama Stardust Ele é muito louco Ele pinta a cara assim, ele é muito louco Eu gostei dele porque ele é louco Então, é legal pra pessoas loucas Sim Um beijo para todos A gente volta, tchau Beijo, tchau Pequenininha Que tristeza É, vou tentar fazer as duas ações, sabia? Dar dança e dedo Alô, um, dois, três, alô Eu vim pronta E eu sou a Mulher Bacon Pelos Fogueiros do Bacon Levanta a panela Muita gente Eu quero te ajudar, frioar o bacon Frioar o bacon? Sim Como eu vou fazer isso? Eu vou te ajudar Você precisa de ajuda na cozinha? Não, realmente Não Não, realmente Esse estádio Esse estádio é um dos maiores Os mais modernos do mundo É muito top aqui Vocês não estão entendendo Maluco! 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 E aí O que você acha que é um dos maiores fenômenos aqui dos Estados Unidos? Bom, gente, agora eu estou aqui com o John Cena. Esse cara é um dos maiores fenômenos aqui dos Estados Unidos. Ele é assim, como o Neymar é para o futebol, ele é aqui pelo esporte da WrestleMania. Então, John, você tem sido uma das superestas mais dominantes. O que você acha que vai ser um dos mais famosos? Você sabe, eu odeio ser clichê, mas o Neve Give Up é uma ótima forma de olhar. Essa é uma profissão muito difícil, é muito recompensa e eu amo. Eu sinto como um grande filho cada vez que eu posso sair e fazer o meu trabalho, mas é muito difícil. E não vem sem o seu trabalho duro. Então, muitas lutas difíceis, muitas lutas difíceis, e eu não me engano. Então, você nunca se enganou? Você tem algumas caras? Sim, sim. O que nós fazemos é extremamente profissional. E no nível profissional, nós todos ficamos mortos. Eu tive uma fusão cervical no meu ombro, eu detetei o meu pé direito, eu tive os dois meus braços surgicamente reparados, o back hip and knee trouble. Mas, como esperado, tudo está funcionando bem, acredito. Então, o Triple H me convenceu que há um processo de contratar alguns atletas brasileiros. Eu acho que isso é maravilhoso. Sim. Ele me disse que é oficial, ele está trazendo alguns atletas brasileiros. Mas, você tem algum advogado para eles? Ah... Para succeder? Para succeder? Você sabe o que? Eu acho que o tempo vai contar. Eu sei que nós temos tanta paixão na América do Sul, no Brasil especialmente. Espero que eles possam trazer essa paixão para o campeonato da América do Sul. Eu sei que as pessoas do Brasil são muito paixões. Sim. Eu acho que... Você está lá? Sim, uma vez. Eu acho que se eles trazer essa paixão para o campeonato, o céu é o limite. Sim. Você está no Brasil em 2012, no WrestleMania? Eu espero que nós possamos trazer o WrestleMania para o Brasil. Nós tivemos uma vez. Sim, eu estava lá. Você está lá. O que você pensou dos fãs? Os fãs são ótimos. Nós conseguimos viajar o mundo, encontrar muitas pessoas e ver muitos fãs. E certas audiências, certamente, mostram a sua paixão. Eles não têm medo de mostrar a sua paixão. E os fãs na América do Sul são da mesma forma. Sim. Então, na sua opinião, qual tipo de sabor pode um atleta brasileiro adicionar à WWE? Eu acho que o tempo vai contar. Mas eu acho que vai ter um impacto positivo. Como eu disse, eu acho que há um período de ajustamento para os atletas, para perceber o que fazemos na WWE. Mas eu acho que vai ser o começo de uma grande extensão global de WWE e uma grande representação das pessoas do Brasil no nosso programa. Sim. E sobre esse evento, como foi a sua experiência no Brasil? Você viu muitos lugares? Infelizmente, não. Então, eu acho que é uma coisa que nossos próximos prospectos brasileiros aprenderão. Nós mudamos muito rápido. Sim. Nós touramos globalmente. Nós temos cerca de 300 eventos live por ano. Então, realmente, é um tempo rápido. Mas é tudo para o bom do nosso público. Sim. Então, se você olhar lá e olhar para o WrestleMania, você poderá ver por que mudamos tão rápido. Sim. Você pode deixar um mensagem para os nossos fãs brasileiros no Brasil? Eu não posso esperar de voltar. Isso é algo que eu digo. Eu não posso esperar de voltar. Eu acho que é um privilégio de trazer o Brasil, de um ponto de performance, para a WWE. Eu venho de novo, espero que seja aniversário de Superstars com as mãos abertos. Eu desafio a eles a conseguir. Eu espero que um dia eu possa encontrar eles no ringe na WrestleMania. Mas, antes disso, eu espero que a WWE possa vir ao Brasil. E eu espero fazer isso. Sim. Obrigada. Então, eu vou dar para você. Este é um certificado. Este é eu. Eu viajo em muitos lugares do mundo. Eu procuro pessoas loucas. Este é um certificado que eu digo que você é, oficialmente, um cara louca. Então, este é para você. Eu fui certificado. Você é um dos caras mais loucas. Vou me colocar em uma camada direita agora. Obrigado por este certificado. Eu aprecio. Obrigado. Muito obrigado. Você pode me dar um autógrafo? Absolutamente. Obrigado. Muito obrigado. Eu tenho mais uma pergunta. Eu gostaria de tentar, em algum dia, ser uma diva. E eu estou procurando uma espécie de intimidade. Para as pessoas ficarem medo de mim. Porque eles não são medo de mim. O que você acha que eu poderia fazer? Bem, eu não sou uma diva. Não, não. Eu posso te dar um advogado. Sim. Veja a Nicki Bella. Ela é uma das melhores divas que a gente tem. Bella? Ok. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Legendários. Além dessa matéria muito malucona, a gente vai ter sobe ou não sobe. Um desafio do balé muito legal com o Sora, que rapaz muito sensual deve vir. Muito legal. E Batalha dos Passos. Olha só. Tá louco? Ó. Que a sua cabela rapaz. Tá louco? Ó. Que a sua cabela rapaz. É uma duas 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 três. Que ganhou volda mim, Oh! Que ganhou volda mim, Oh! Que ganhou voďa, Oh! Era o Zé Unterar для лещira. Que ganhou volda mim, Oh! O siageira. Quando ganhou volda mim, oh! Que ganhou volda mim. Atosра, chipserek eagle, Mark angli, LeB hat stick, desdão que ganhou volda mim,πειão ALL! Tá louco! Blade, traz os balões, 20 balões, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, muito bem Blade, é o seguinte, Estou pressionando com toda a minha força para baixo, para não deixar este balde sair daqui, eu vou soltar hein, vocês acham que vai subir? Mirella tá preocupada? Tô, tá preocupada Mirella, fica oscilando toda hora, ah meu Deus, eu vou soltar, 3 coisas, e do meu arroto, mostrou meu arroto? Estava no ar Zé? Porque tá acabando o programa, a gente fica mais relaxado, a gente dá uma rotinha, a gente fica mais da vontade né, porque agora eu vou sentar, comer uma lasanha e assistir o Legendários que vai começar na sua televisão, comenta com a hashtag que a gente quer ler tudo o que você tá achando sobre o programa, tá bom? Hashtag Legendários, tchau! Legendários!